Fala pessoal, e aí? Tudo beleza? Tamo chegando na área, como é que cê tá? Tudo certinho por aí? Vamos que vamos, vamos nessa! No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores fracassos dos caminhões brasileiros O Ford F8500 Alguém aí se lembra dele? Conta pra gente aí nos comentários Mas bom, antes de irmos para o nosso vídeo Gostaria apenas de pedir a você, apaixonado por estrada assim como nós Que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho Porque isso ajuda muito o nosso trabalho E a gente conta com a sua parceria, beleza? Demorou então, agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo Mesmo que hoje a Ford não esteja mais fabricando seus caminhões por aqui no Brasil Não podemos nos esquecer que a montadora já foi uma das gigantes das nossas estradas E sua participação em nosso mercado por volta da década de 20 Quando a marca começou a importar seus veículos para o Brasil E em 1953, inaugurou a moderna fábrica no bairro do Ipiranga, em São Paulo Que representou um grande avanço da marca aqui no Brasil Tanto que dominava 26,25% de todo o nosso mercado Ficando atrás apenas da Chevrolet Que tinha 26,90% A parada era bem acirrada, né? O primeiro caminhão nacional da Ford foi o F600 Que vinha com aproximadamente 40% de componentes nacional, em massa Era um design tradicional, de tamanho médio, para 6,5 toneladas Distância entre eixos de 4,37 metros E estrutura, característicamente, dos Estados Unidos O caminhão veio equipado com motor V8 a gasolina de 4,5 litros E com a capacidade de gerar 161 cavalos Sua transmissão era de quatro marchas E sistema de duas velocidades no diferencial Incluindo uma reduzida de acionamento elétrico Esse caminhão, assim como a maioria dos outros lançados nesse período Foi um verdadeiro sucesso e manteve a tradição da montadora de estar entre as maiores do país Mas, com o passar do tempo e a chegada de outras marcas E das atualizações das montadoras que já existiam no Brasil Como Dodge, Fennemey e Mercedes Os caminhões da Ford foram ficando cada vez mais desatualizados E com isso foram perdendo cada vez mais espaço de mercado Mas, a marca, claro, tinha interesse em retomar o sucesso que um dia teve no Brasil E por isso, na década de 70 Lançou por aqui a sua terceira geração de caminhões Que lançou modelos de sucesso como o F350 e F700 E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o principal caminhão de toda essa linha O primeiro cavalo mecânico da Ford brasileira F8500, que vinha com motor Detroit 6V53 Que vinha com a capacidade de girar 202 cavalos a 2800 RPM Com torque de 61 kgfm a 1800 RPM E abrindo um parênteses aqui O ronco desse caminhão é gostoso demais de ouvir, galera Se liga aí Demais, né? Mas voltando ao assunto O caminhão era homologado para carretas de dois eixos Como era o Scania L101 e o Mercedes-Benz 1519 A capacidade máxima de tração, o CMT, atingia 30,5 toneladas Com uma massa de 4.712 kg Quando pronto para operar Ficavam disponíveis 25.788 kg para a carreta e a carga líquida Simplificando, levando em conta que um reboque de dois eixos Tinha uma massa próxima de 6.000 kg Restavam 19.788 kg de carga útil Além do combustível e do condutor Existiam diversos segredos por trás desse notável desempenho O primordial residia na sua operação no ciclo de dois tempos Isto é, as quatro etapas do funcionamento do motor Admissão, compressão, combustão e escape Eram executadas em uma única rotação do virabrequim Cada movimento descendente do 6V53 Representava um ciclo de trabalho eficaz Já o motor de quatro tempos Essas mesmas fases acontecem em duas rotações de árvore de manivelas E a cada duas descidas, somente uma é produtiva A admissão acontecia por aberturas nas camisas dos cilindros Que, aliás, eram removíveis para facilitar a manutenção Com o ar sendo insuflado através da ação de um soprador Ou compressor volumétrico Operado pelo virabrequim Esse mesmo processo também encarregava-se da expulsão dos gases de escape Realizando uma espécie de limpeza dos cilindros Através das válvulas de escape no cabeçote O sistema de injeção direta consistia em unidades injetoras individuais Movidas por um CAMI específico no eixo de comando de válvulas Um conceito moderno aplicado em praticamente todos os motores diesel grandes contemporâneos Ainda que com controle eletrônico O sistema de frenagem principal empregava acionamento pneumático Com tambores instalados em todas as rodas Enquanto o freio de estacionamento adotava o design de molas acumuladoras Operando nas rodas traseiras O conjunto de rodas do F8500 era composto por aros de 20 por 7,5 polegadas E pela primeira vez em um veículo da Ford produzido no Brasil Pneus de medida 10 por 20 Com 14 lonas na frente e 16 na traseira No eixo dianteiro, a suspensão utilizava feixes de molas semielípticas Acompanhadas por amortecedores telescópicos de dupla ação Um eixo sólido feito de aço forjado com perfil I Capaz de suportar 3.500 kg Era empregado Na parte traseira, as molas semielípticas eram dispostas em dois grupos Um feixe principal de estágio duplo e um auxiliar Esse arranjo conferia ao eixo uma capacidade de carga de 10.430 kg Mas mesmo com todas essas qualidades, a Ford não conseguiu conquistar com um F8500 Aquilo que tanto queria Que era reconquistar espaço como uma das principais montadoras do país E isso se deu por conta dos seus motores de dois tempos Que não agradou muito o público Possivelmente devido a sua operação única Que demandava mudanças de marcha em rotações mais altas Ou talvez devido a insuficiente ajuda disponível Ou a escassez de profissionais devidamente versados em seus conceitos tão distintos A realidade é que a série 53 Encontrou uma considerável resistência no mercado nacional Mas, independente dos motivos, o caminhão ficou em produção apenas por dois anos E em 1979, acabou sendo descontinuado Uma pena, mas que definitivamente não apaga o fato desse ter sido um belo caminhão Mas e você, o que achou? Já conhecia o F8500? Acha que foi justo o seu fracasso? Conta pra gente aí nos comentários o que você acha Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou e ficou até aqui, peço para que se inscreva no canal Deixe o seu joinha e clique no sininho Para ficar ligado nos nossos próximos conteúdos E foi isso, até o próximo vídeo